Bom dia para todas as pessoas aqui presentes. Vamos começar a nossa audiência pública. Para começar, eu chamo para compor a mesa, está ao meu lado aqui o deputado André Correia, chamo para compor, Sandro César, presidente da Central Única dos Trabalhadores do Rio de Janeiro. Sebastião Wagner Berriel, diretor do Cinto Saúde. Sandro, foi eu que puxei a mão. Eu puxei a mão. O Sandro está aí? Chegou? Thaís Ingrid Leão Costa, coordenadora do A6 do município do Rio de Janeiro. E Mário Sérgio Ribeiro, subsecretário da Atenção Primária da Secretaria do Estado de Saúde. Quero começar essa audiência pública agradecendo o deputado Carlos Mink, presidente da comissão do Cumpra-se, que a gente aprovou na comissão, que é essa audiência pública que acontecesse. E ele cedeu a presidência, hoje, da audiência, para que eu o conduzisse. Então, nós temos que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, aqui é a LERJ, aprovou, em junho do ano passado, o projeto de lei nº 5.563, barra 2022, que criou a política estadual de cofinançamento da atenção primária em saúde. Essa medida foi proposta, originalmente, pelo deputado André Correia, que está aqui na mesa ao meu lado, e o deputado André Ceciliano, presidente da Casa, até o ano passado. E o governador Cláudio Castro sancionou a lei. Então, a norma previa que a política funcionará através da transferência de recursos financeiros do Fundo Estadual de Saúde aos Fundos Municipais de Saúde, que deverão ser usados preferencialmente para pagamento integral da gratificação anual de estímulo aos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. E a gratificação será paga anualmente, em mês definido, em ato da própria Secretaria do Estado de Saúde, seguindo o valor do Piso Nacional da Remuneração. E até a presente data, a lei, embora em vigor, que agora já é lei, foi aprovada aqui em plenário, não foi cumprida pelo governo do Estado. Essa medida beneficia 27 mil servidoras da saúde que trabalham na atenção básica à saúde em todo o Estado do Rio de Janeiro. Então, a presente audiência pública se destina a dar efetividade à lei estadual, número 9749, de 29 de junho de 2022, que institui a política estadual de cofinançamento da atenção primária em saúde do Estado do Rio de Janeiro. A lei número 9749, repetindo, de 29 de junho de 2022. A dinâmica da nossa audiência será a seguinte. A mesa vai falar. Depois que a mesa falar, o microfone será aberto para vocês. Quem quiser falar, se inscreva, por favor, com as meninas que estão aqui na lateral dessa mesa. Elas também podem levantar a mão, que elas vão até vocês para escrever o nome. A plateia terá em torno, a gente abre no início, para 10 inscrições, que cada pessoa terá mais ou menos 3 minutos para falar. Se passar um pouquinho, a gente avalia conforme o tempo. Eu tenho que entregar esse plenário uma hora da tarde. Então, convido agora para fazer uso da palavra o deputado autor da lei, André Correia. Bom dia a todos e todas. Queria cumprimentar aqui a todos na mesa, cumprimentar todos vocês aqui na pessoa do Sandro, da Thais, cumprimentar aqui o nosso subsecretário e, sobretudo, cumprimentar a deputada Élica, pela iniciativa. Eu entendo, e a primeira mensagem que eu queria deixar para todos vocês aqui, e isso a gente precisa exercitar, e no Parlamento, eu acho que isso é a forma das coisas avançarem, e acho que todos nós, quanto brasileiros, quanto fluminenses, quanto carioca, precisamos fazer uma reflexão. da importância fundamental, e não só da boca para fora, mas da importância do diálogo. Eu sou um deputado aqui da base do governo. A deputada Élica é uma deputada de oposição. E a gente procura aqui, até porque os dedos da mão são diferentes, as pessoas são diferentes, as pessoas pensam diferente. E a gente precisa voltar, na minha avaliação, e deixo essa reflexão para vocês, a gente precisa voltar no Brasil a exercitar efetivamente o diálogo com o diferente, porque com o que já é igual a gente, a gente já tem uma identidade. A gente precisa voltar a respeitar e dialogar com quem pensa diferente da gente. porque é só assim que a gente consegue avançar. Então, eu fiz questão de estar aqui, eu tenho um respeito profundo pela deputada Élica, ela está aqui no seu primeiro mandato e cumprindo um papel muito importante nessa casa, em vários setores, e eu já estou aqui no meu sétimo mandato consecutivo. Então, assim, eu tenho aqui um pouco de experiência de como essa casa, esse parlamento, ele avança. E eu acho que o modelo que a gente está construindo aqui, e por isso eu fiz questão de estar aqui, um deputado da base do governo, uma deputada de oposição, com transparência, lutando por algo, primeiro, que é justo. E aí, por dever de justiça, eu sempre tive um olhar, desde que meu pai foi prefeito e foi procurado em Brasília, participou muito da questão, e a gente participou indiretamente da questão da luta pelo novo piso, os agentes de saúde, a partir dali a gente também foi demandado, e a gente tem que ser justo, e eu quero dizer que estou muito feliz aqui, porque a minha tarefa é somar esforços. Eu acho que quem divide, acaba a gente não avançando. Então, no que depender de mim, eu vou estar sempre buscando ampliar pessoas para dentro de uma luta. Mas, por dever de justiça, eu também tenho que citar, Sandro, que eu fui aqui demandado pelo Sinax, pelo Vilela, e que veio fruto da luta do piso, lá em Brasília, através do meu pai. E a ideia surgiu, eu quero fazer um histórico, para vocês entenderem bem o bastidor disso, a ideia surgiu a partir de uma lei de cofinanciamento, saudar aqui o nosso subsecretário e aqui as pessoas da Secretaria de Saúde, surgiu a partir de uma lei de cofinanciamento que já estava em prática no Maranhão. E eu sou uma pessoa que procuro, não gosto de ficar jogando para a plateia, eu sou daqueles que eu prefiro ficar vermelho uma vez na vida do que amarelo a vida inteira. Eu peguei aquela lei, minha assessoria estudou, e era um tanto quanto diferente, não tinha esse objetivo. Aí fui conversar com o governo, antes de apresentar a lei, porque a gente sabe que um parlamentar, ele não pode, porque por prerrogativa, acaba sendo inconstitucional, legislação que você aumente despesa. Então não adiantava nada eu fazer um esforço, eu não faço, deputado, eu não faço lei para jogar para a plateia só para falar que apresentei uma lei, que eu sei que ela vai ter dificuldade de ser apresentada. Eu não faço isso. Eu não faço isso. Talvez por isso o povo do Rio de Janeiro me tenha confiado em mim já por sete vezes consecutivas. Eu sou muito transparente naquilo que eu faço e naquilo que eu faço. Então, antes, eu fui conversar com o governo. Eu fui conversar com o governador e tive o sinal verde para avançar. Então apresentamos a lei, aprovamos a lei, saí daqui, fui para o palácio, acompanhei, porque para quem aqui não acompanha o dia a dia do processo legislativo, qualquer deputado pode apresentar uma lei. Aí vai para as comissões, os setenta deputados podem dizer sim ou dizer não. Essa lei foi aprovada por unanimidade. Procurei o deputado André Siciliano, porque, assim, quando a gente quer ver as coisas funcionarem, normalmente a gente procura, e como é uma coisa importante, que a gente não quer que dê errado, a gente procura o presidente da Assembleia e fala assim, entra comigo nisso. Aí ele olha, se ele concorda, e quero agradecer ao deputado André Siciliano, que entrou como coautor dessa lei, ou seja, facilitou que as coisas pudessem avançar, é um amigo querido, que conviveu comigo aqui por bom tempo, porque teve quatro ou cinco mandatos, então foi importante, muito importante, quero deixar isso público e registrado, que o deputado André Siciliano foi muito importante ter aceitado participar comigo na legislação, enfim, então a gente costurou todo aquele momento político para que as coisas pudessem acontecer. Pois bem, aquilo foi votado, demandava de uma regulamentação na Secretaria de Saúde, como a deputada Élica disse aqui, nós vamos atender uma vez por ano 27 mil agentes de saúde de endemia, que não é apenas uma coisa assim, alguns colocaram como 14º salário, até a minha comunicação acabou colocando isso, mas na verdade, ela é uma gratificação de desempenho, tem índices que o município tem que cumprir para que o agente faça juiz, ou seja, metas de visita, enfim, a Secretaria está regulamentando quais são os indicadores, porque tenho certeza que todos vocês, todos nós, legitimamente, temos as nossas lutas corporativas, mas todos nós aqui somos empregados de quem paga o nosso salário, tanto eu como deputado, como vocês, porque é o povo que paga o nosso salário, e a gente tem que prestar um bom serviço, e o objetivo dessa gratificação é ter um estímulo para que o serviço seja cada vez melhor. Então, isso foi para a Secretaria de Saúde, eu já tive, já se passaram três, agora, justiça já fez, com a nova secretária ainda não, mas fui visitar o secretário de saúde, que na época ainda era o KIEP, você foi chamado para a reunião, a atual secretária estava na reunião, ela era a secretária adjunta, que é a doutora Cláudia, que é a atual secretária, participou do primeiro debate de regulamentação, então teve o primeiro debate de regulamentação, e mudou-se o secretário, quando mudou-se o secretário, nós voltamos lá, aí já com o secretário Luizinho, e fizemos de novo o debate, com a nova secretária não. O que se coloca? E assim, tudo na vida é uma questão de prioridade, e eu vi muito aqui, Élica, porque eu acho que nós vamos trabalhar junto nisso, porque é o seguinte, eu tenho que ser responsável também, eu sou o presidente da comissão de orçamento, a gente está num momento, e eu tenho alertado isso desde o início do ano, que ou a gente constrói medidas estruturantes que precisam acontecer no estado do Rio de Janeiro, não esse ano, esse ano a gente vai passar bem e tal, mas no ano que vem, ou no outro ano, se nós não estruturarmos, não está afastada a possibilidade da gente viver aquele caos que a gente viveu naquele período de atraso de salários, de bloqueios, de dificuldades. Só para os senhores terem uma ideia, só para os senhores terem uma ideia, a deputada Élica acompanhou isso, quando a gente votou aqui a lei de diretriz orçamentária, e assim, para você resolver um problema, a primeira coisa para você resolver um problema é você admitir que ele existe. É o primeiro passo. É preciso admitir que existe um problema. Porque muitos daquele problema que veio para cá, é porque a gente veio com um orçamento, porque é muito fácil você chegar aqui, Élica, e isso é uma coisa que, às vezes, até culturalmente acontece nessa casa, você amplia artificialmente as receitas, ou seja, na hora de fazer o orçamento, você vota uma estimativa de receita maior que você sabe que aquilo vai ter dificuldade de ser comprometido, de ser realizado. E aí depois vem os problemas, porque vai se empenhando, vai se gastando, e assim vem os problemas. Então, assim, eu sempre defendi que o orçamento fosse realista. E nesse ponto eu quero dizer que o governo foi realista, porque você mandou para cá a lei de diretriz orçamentária, só para os senhores terem uma ideia, nós estamos com um déficit, ou seja, para o ano que vem, para o ano que vem, as nossas receitas vão ser menor que as nossas despesas, em 3,6 bilhões. A casa já votou isso aqui. Em 2025, está previsto mais 4,5 bilhões. E 6 bilhões em 2026. Nós estamos falando que nós aprovamos aqui, ou seja, nós vamos ter que tomar medidas de reestruturação orçamentária e financeira que em 3 anos derrubem um déficit de 18 bi. Então, é aquela história, quando o cobertor é curto, você tem que saber priorizar os seus gastos e os seus investimentos. É que nem qualquer dona de casa. Todo mundo sabe que o primeiro ato para gerar o problema é você continuar gastando mais do que ganha. Qualquer dona de casa sabe disso, ela começa a gastar mais. Mais, mais, ela vai chegar um momento que o cartão de crédito vai para o sal. E o governo não é muito diferente da lógica da dona de casa, não. Então, eu quero assim dizer para vocês com muita responsabilidade. A previsão, assim, é quase uma obviedade que eu vou falar aqui agora. ou seja, os investimentos estruturantes e prioritários têm que ser saúde e educação. Saúde e educação. E dentro dessas lógicas também, quais são as prioridades? Eu desconheço, no Brasil, nos últimos 15, 20 anos, uma política mais exitosa e mais importante e mais estruturante que a política de saúde da família, dos senhores que estão todo dia batendo na porta das pessoas, transformando as secretarias que a gente chama de saúde, porque, infelizmente, no Brasil, a gente ainda devia chamar a secretaria da doença e não secretaria de saúde. Então, assim, a gente inverter esse pilar depende muito dos senhores. Dos senhores estarem motivados, dos senhores estarem ativos, dos senhores estarem com disposição de bater, senhores e grande maioria de senhoras, motivados de bater na casa das pessoas e fazer aquilo que é fundamental e que é mais barato, que é a saúde preventiva. Então, assim, eu quero aqui, como presidente da Comissão de Orçamento, porque orçamento chega hoje na casa. Eu não tenho informação ainda o que a Secretaria de Saúde fez em relação a esse tema. Mas eu vou saber breve. E a casa vai discutir isso. E com responsabilidade. Aí eu vou chamar a Élica, vou chamar os outros colegas, e falar assim, nós precisamos de 66 milhões, que é o impacto. Para atender os senhores, nós precisamos de 66 milhões por ano para atender os 27 mil agentes de saúde e de endemia. Então, com responsabilidade, nós vamos chamar, porque eu acho que aí é o problema. Não é justo você fazer um aumento fictício de receita e não ter a coragem de dizer de onde você vai tirar os 66 milhões. É isso que a gente tem que acabar no Parlamento, senão o orçamento vira uma peça de ficção. Você só quer ter o bônus de aumentar a receita para falar e depois não vai falar onde você vai cortar. É a mesma coisa. Se você está na sua casa e você vai comprar uma televisão, de repente você vai optar ou comprar a geladeira e deixar de viajar, ou deixar de fazer um passeio. E o Estado tem que ser assim. Então, se a gente vai tirar 66 milhões de algum lugar, a gente vai ter que dizer de onde a gente está tirando. Porque a gente entende que é mais importante esse investimento. É essa a responsabilidade que eu defendo que o Parlamento tenha que ter com o orçamento. Então, assim, eu quero aqui, junto com a Élica, que é uma deputada, como eu disse aqui, estou muito feliz de estar aqui compartilhando a mesa com ela, que eu sei que é uma pessoa também de diálogo, uma pessoa que entende a importância do diálogo. Eu acho que a questão ideológica é importante. As pessoas, e que bom que é assim, pessoas que têm uma visão de mundo, acho que essas caixinhas também, daqui a pouco isso vai acabar, mas de esquerda, de direita, eu não sou nem de esquerda e de direita. E não estou no muro não, viu, gente? Eu sou de centro. Quando a pessoa, um dia eu estava fazendo, as pessoas, um dia eu estava fazendo esse, falando essa, uma senhora virou para mim, eu estava falando isso, da importância do diálogo, da gente conversar, da gente ter diálogo com a esquerda, com a direita, e eu disse que era de centro. E a senhora levantou, não, deputado, o senhor está em cima do muro. Aí eu virei, não, senhora, é diferente. No Brasil está precisando gente que derrube muro. Eu estou derrubando muro. Nós precisamos derrubar os muros que estão impedindo as pessoas diferentes de conversar umas com as outras. E é isso que eu estou fazendo. Entendeu? No muro eu nunca tive. Eu sempre tenho posição clara. Mas acho que é importante discutir com quem é diferente. E de respeitar quando a pessoa pensa diferente de você. Ponto. Então, dito isso, Érica, de maneira concreta, nós temos um desafio. Vamos ver como que o orçamento chegou aqui. E eu quero dizer para vocês. É o que eu venho fazendo no bastidor, sem bater bumbo. Mas acho muito importante o papel da Érica e dos senhores aqui nessa audiência. Porque é natural do jogo político. Tem o papel da oposição e tem o papel do governo. Tem situações que a oposição não pode cumprir e tem situações que o governo não pode cumprir. E eu tenho certeza que a partir de hoje nós vamos estar articulados para fazer cumprir o que é fundamental, que essa lei entre em vigor. Eu já falei isso com o governador. Para mim, é uma questão de honra botar essa lei. Porque eu sou autor, eu combinei antes e eu tenho compromisso público. Então, é aquela história. Ninguém é obrigado a tratar nada. Agora, quando trata, comigo tem que cumprir. Então, assim, estou com vocês aí nessa luta. Essa luta ajuda. Ninguém pode ganhar nada sozinho. A gente tem que estar junto. E eu, Érica, conta comigo aí para a gente trabalhar. E o passo importante é essa questão orçamentária agora. Vai vir para a comissão de orçamento. Eu sou o presidente da comissão de orçamento. E se não veio do governo a previsão orçamentária para isso, eu vou trabalhar muito, e tenho certeza que vou contar com o apoio da Érica e dos colegas, para que a gente incorpore isso no orçamento e a gente diga de onde vai tirar. Então, quero saudar a todos vocês, parabenizar pela mobilização, cumprimentar o Sandro, a Thaís, e dizer, Érica, que conte comigo aí nessa luta. Muito obrigado e que Deus abençoe todos vocês. Obrigada, deputado. Muito obrigada. O deputado aqui falou sobre a importância do diálogo. O presidente Lula sempre tem falado sobre isso, que a gente precisa, e tem sido um exemplo em relação a essa postura, que a gente não se faz política, não se fala em democracia, sem o diálogo com os diferentes, respeitando. Então, estar aqui ao lado do deputado André Correia, eu, como ele colocou, deputada da oposição, ele, deputado, está na base do governo, eu acho que é a prova que a gente está construindo em cima do diálogo, e isso é importantíssimo. Eu fico muito feliz em estar fazendo isso aqui dentro. Eu queria falar também, ele colocou a questão do muro, eu fico muito incomodada quando me colocam, deputado, que eu sou lacradora, essas coisas assim, eu odeio colocar isso, eu sou da turma da lacração. Lacração é quando você fecha, lacrou, não tem diálogo, eu não quero saber de lacração, eu quero saber de não lacração, da gente abrir para dialogar. Então, e a gente está aqui exatamente para isso, a composição dessa mesa mostra isso. Mas eu, assim, preciso também externar a minha alegria de ver esse plenário cheio, com a cara do povo, isso aqui é uma casa nossa, e eu fico muito feliz de ter vocês aqui, queria cumprimentar e saudar essa plateia, muito atuante, muito mobilizada, obrigada pela presença de todas as pessoas aqui. É uma alegria ter vocês aqui na LERJ, de que hoje tem sido o lugar que eu tenho ficado muito mais do que minha própria casa. E, dito isso, eu passo a palavra para o queridíssimo companheiro Sandro César, que é o presidente da Central Única dos Trabalhadores do Rio de Janeiro. Oi, bom dia, companheiros, bom dia, companheiras. Quero agradecer ao deputado Mink, que é o presidente da Comissão de Saúde, por ter atendido o nosso pedido, que foi encaminhado através da deputada Érica, que está aqui presidindo essa audiência pública. É uma deputada atuante na luta dos trabalhadores e das trabalhadoras aqui no nosso Estado. é uma professora, servidora pública, alguém que defende os interesses públicos e os serviços públicos para prestar serviço à população. É alguém que eu tenho muito orgulho, me orgulho muito de chamá-la de companheira. Tenho muito orgulho de chamá-la de companheira. Que é alguém que tem cumprido o papel aqui nessa Assembleia Legislativa da Defesa do Interesse Público, que é isso que a gente espera de cada parlamentar, de cada servidor público, de cada cidadão e cidadã, que faça a sua parte. Quero agradecer aqui a presença do deputado André Correia, que trouxe aqui uma memória importante do período em que foi construída a proposta da lei. Quero registrar aqui a consulta, em pública consulta, que o deputado, então presidente da LERJ, o meu companheiro André Ciliano, me fez na ocasião que foi consultado sobre essa matéria. Me ligou ao companheiro André Ciliano, me consultou sobre a matéria, me perguntou como é que isso funcionava. Como é que isso funcionava. Eu fiz questão de dizer para ele que tem um debate no país inteiro sobre a necessidade de valorização da categoria dos agentes de combate indevido, dos agentes de comunidade de saúde. Isso é um debate nacional, o qual nós estamos envolvidos faz muito tempo nesse debate. Lembro bem que foi aqui no Rio de Janeiro que o presidente Lula escolheu para assinar a Lei 11.350, que regulamentou a profissão de agente de combate indevido no Brasil. E eu e um companheiro que está aqui no plenário, que inclusive acabou de chegar, ia pedir ao deputado Erika depois para chamá-lo para a mesa, igual ao companheiro Berriel, estávamos no palanque com o presidente Lula no dia da assinatura da medida provisória que regulamentou a profissão de agente de combate indevido e agente de comunidade de saúde. Essa história vem de longe. Agora, recentemente, no mês de janeiro deste ano, o presidente da República fez uma solidariedade no Palácio do Planalto, onde mais uma vez nós estávamos presentes, inclusive me coube fazer uma fala em nome da categoria de todo o país, o presidente Lula criou a lei, pelo que pareça, depois de muito tempo regulamentando a nossa profissão como uma profissão da área de saúde. Porque não éramos reconhecidos como trabalhadores da área de saúde. Foi o presidente Lula que reconheceu a nossa profissão como uma profissão da área de saúde em janeiro deste ano. Isso é importante registrar aqui. E a gente sabe quantos companheiros e companheiras nossas que são da área de enfermagem também, que têm outras formações na área de saúde e que não podiam exercer outra profissão como qualquer outro trabalhador da saúde que tem direito ao acúmulo. O acúmulo de cargo público na área de saúde. E o presidente Lula resolveu essa questão. Agora é óbvio que nós estamos há algum tempo na luta na rua. Muitos companheiros que eu vejo aqui nesse plenário estavam conosco lá no Palácio Guanabara. Marchamos lá do Largo do Machado até o Palácio Guanabara por três vezes. Por três vezes. Fomos recebidos algumas vezes no Palácio Guanabara inclusive com algumas autoridades do governo do Estado o que nos levou a crer que a coisa estava andando. Depois fomos informados da inexistência do orçamento. Eu sempre digo uma coisa. É óbvio que a gente sabe que tem a legislação que dispõe sobre orçamento. A LDO já veio para cá. A LDO tem previsão. Consta na LDO a previsão de se tratar deste assunto aqui que a lei orçamentária trata desse assunto. A LDO desse ano a necessidade de tratar desse assunto desse tema que é o pagamento da gratificação. Agora vem a lei orçamentária anual a LDO pra cá que deve chegar hoje. E essa razão pela qual nós estamos aqui hoje a razão de a gente estar chamando a atividade para esta semana aqui para a Assembleia Legislativa é o fato que está chegando o orçamento aqui e nós queremos discutir no orçamento do Estado a inclusão desse recurso para pagar o que é nosso por direito que é a gratificação de estímulo para os trabalhadores agentes de combate de MIS e para os agentes comunitários de saúde. É importante a gente ter a seguinte visão o que separa as pessoas deputado não é a posição política de cada qual é o extremismo que alguns se abraçam para tentar se fazer diferente para tentar se fazer diferente. O problema é que não há menor dificuldade de lidar com os diferentes muito pelo contrário é desejável que os diferentes se encontrem em algum lugar e possam construir consenso e aqui o parlamento é o lugar de se construir isso. A gente quer que de verdade pedir o senhor que é um deputado da bancada do governo aqui na casa que nos auxilie nesse debate que nos auxilie nesse debate e a gente vai estar aqui durante esse período próximo período aqui na LERJ com os companheiros e companheiras aqui na LERJ distribuindo material aqui convocando os deputados e deputadas a participar tomar parte dessa iniciativa que a gente acha muito digna e muito necessária que é valorizar essa categoria que presta um serviço público que vai de casa em casa aliás é o único serviço que vai de casa em casa que vai de casa em casa e mais porque de casa em casa entra na casa de cada um e de cada uma aqui independente de classe social independente de credo de partido político todos os moradores aqui do Rio de Janeiro recebem a visita de um agente de combate às inemias e do agente comunitário de saúde e detalhe lembrou muito da gente quando chega o verão quando chega o verão lembrou bastante da gente inclusive tem previsão agora né no próximo verão de uma condição muito favorável na questão da dengue aqui no estado da dengue aqui no estado é preciso ter um carinho por essa categoria que trabalha embaixo do sol trabalha embaixo do sol no dia a dia andando pelas ruas do estado visitando as casas os domicílios terrenos baldios colocando a vida em risco porque é preciso dizer que não tem EPI para os trabalhadores aqui na maior parte dos municípios do estado a gente chegou ao ponto de ir para a justiça pedir que seja feito exame periódico dos trabalhadores e não é feito exame periódico quem aqui fez exame periódico quem de vocês aí que está aqui que fez exame periódico nos últimos 10 anos e todo mundo aqui trabalha com inseticida todo mundo aqui trabalha com inseticida e a vida é algo muito caro caríssimo a vida proteger a vida do ser humano não tem preço não tem preço nós no dia a dia colocamos nossa vida em risco para proteger a vida da sociedade nessa prestação de serviço que nós fazemos para a sociedade entretanto nós não temos recebido da administração pública o respeito e o carinho que a gente gostaria de ter e é isso que a gente veio aqui buscar e a gente quer mais uma vez aqui agradecer a deputada Érico o deputado André Corrê que se faz presente aqui quero agradecer a presença do Mário que é um grande companheiro de trabalho nosso que é um companheiro que trabalha na área de endemia a gente se conhece há muito tempo é um trabalhador em combate às endemias também o Mário que está ali que representa o governo do estado hoje aqui quero aqui cumprimentar a minha companheira Thais Ingrid que está aqui que é uma companheira importante e quero hoje aproveitar para fazer lembrança de a memória de alguém que deveria estar conosco aqui mas infelizmente não está porque partiu e certamente estaria aqui nessa luta conosco hoje porque estava lá na porta do Palácio Guanabara e nos deixou sem ver concretizada essa lei que é a companheira Elisa Abrantes Casa é importante fazer lembrança a menção a companheira que a companheira construiu aqui conosco aqui do Rio o Cinto Saúde a companheira a gente em DEMIS aqui do Rio de quem é memória a gente não deixará esquecer não deixará esquecer porque de cada lutador e cada lutadora do povo é que a gente constrói a história do Brasil a história do Brasil não é construída só por aqueles que estão nos livros aqueles e aquelas estão nos livros mas de gente como a gente que trabalha todos os dias na defesa da saúde pública quero para ir terminando minha fala saudar os companheiros que estão aqui do sindicato do aceito e conservação que vieram fazer um pedido muito meritório aqui que é a inclusão dos trabalhadores que atuam no combate às endemias lá da Colurbe que não foram incorporados na Secretaria de Saúde que a princípio não estão nessa conta nessa conta Colurbe que temos e que eu quero registrar aqui é o nosso desejo que esses companheiros possam ser incluídos porque fazem o mesmo trabalho do que nós fazemos e merecem ser tratados da mesma forma merecem ser tratados da mesma forma já vou aqui encerrando a minha fala agradecendo a presença de cada companheiro e cada companheira e tenho a certeza que nós estamos no caminho certo para alcançar a nossa conquista que é esse é de mobilizar a categoria de participar do debate público na rua do parlamento em todo e qualquer espaço onde a gente possa assegurar o nosso direito obrigado companheiros e companheiros Obrigada companheiro Sandrão mais uma vez agradecer a presença que não para de chegar pessoas aqui muito feliz vendo essa casa cheia mobilizada queria chamar para a mesa Sebastião Wagner Berriel diretor de saúde aqui do Rio que chegou cadê? onde está? aqui imagina passo a palavra agora para Thais Ingrid de Leão que é a coordenadora da sede do município do Rio de Janeiro bom dia a todos é difícil falar agora depois dessa homenagem depois dessa salva de palmas para nossa querida Elisa Brantes mas vamos dar continuidade à mesa quero agradecer à mesa quero agradecer à deputada Élica por ter conseguido esse espaço aqui para a gente poder estar conversando hoje gostaria de agradecer ao deputado André Correia que foi o autor dessa lei muito obrigada e os seus coautores gostaria de agradecer também ao presidente do meu sindicato Sandro César presente aqui do meu lado que acabou de falar que é uma pessoa assim ímpar não deixa a gente esmurecer não deixa a gente desistir está sempre motivando a gente sempre nos dando subsídios para que a gente consiga estar nos espaços inclusive partiu dele essa ideia de a gente estar aqui hoje nessa audiência gostaria de agradecer também a esta casa por nos receber hoje para tratar de um assunto tão importante que é o incentivo financeiro estadual que vem a valorizar a gente e também gostaria de agradecer a Onda Azul que são os meus pares os agentes de combates ainda em mias no município do Rio de Janeiro que estão presentes comigo nos grupos nos atos nas assembleias que não deixaram esse movimento esmorecer para quem não conhece a Onda Azul somos nós os agentes de mias do município do Rio de Janeiro quem deu esse nome a Onda Azul foi a nossa saudosa Elisa Brantes por causa do nosso colete azul e como o Sandro falou nós tivemos essa perda esse ano e a gente está nessa nova configuração eu aceitei esse desafio e é um grande desafio continuar o legado herdar o legado e por isso eu quero agradecer demais cada coletinho azul que eu estou vendo aqui estou muito feliz e vamos continuar nessa luta nós estamos aqui hoje de forma ordeira conforme nós conseguimos conforme nós aprendemos com a nossa antiga liderança Elisa que foi uma pessoa que sempre buscou o diálogo nos espaços que sempre nos motivou sempre foi o nosso esteio na militância ela ensinou a gente o que é a consciência de classe ela nunca desistiu de nós mesmo quando o movimento estava pequenininho foi crescendo devagar ano passado nós tivemos um grande ganho com o apoio do Sim Saúde com o apoio do Legislativo do município que foi nosso piso e aí nosso movimento foi crescendo então a gente continua aqui para apletear mais essa vitória quero dizer aos presentes ano passado nós fizemos quatro eventos capitaneados pela Elisa três deles foi uma marcha em direção ao Palácio Laranjeiras o primeiro deles foi lá no LERJ foi um evento mais tímido e o movimento foi crescendo ano passado nós a Onda Azul nós fizemos quatro milhões de visitas domiciliares no município do Rio de Janeiro nós a gente de combate a endemias nós atuamos em diversas frentes em diversas modalidades de trabalho sejam elas visitas domiciliares seja nos programas da vigilância e saúde vigiágua vigiçola vigi desastres semana que vem nós estaremos no levantamento de índice rápido que é o Lira e apesar do quadro de a gente de endemias está cada dia mais o servidor público está cada dia mais um número deficitário nós cobrimos toda a área do Rio de Janeiro nós não deixamos a PTK cair e quando chega essa época de verão nós somos muito muito solicitados e sempre estamos em evidência nessa época porque começam a surgir várias ouvidorias e os bloqueios e é a época que o mosquito ele está ali na atuação plena dele então somamos também na pandemia somamos forças no enfrentamento do covid a gente ajudou dentro da estratégia de saúde da família com a vacinação na escriba nos polos de triagem de covid ou seja tem agente de endemias e tem agente de combate de endemias e tem agente comunitário de saúde em todo lugar do município e do estado nós levamos saúde para dentro das casas das pessoas para dentro dos lares fluminenses e por fim eu gostaria de lembrar que valorizar o servidor o profissional de saúde valorizar o agente de combate de endemias valorizar o agente comunitário de saúde é valorizar o contribuinte é valorizar o povo porque nós levamos saúde para dentro da casa das pessoas o que eu tinha para falar era isso gostaria muito de agradecer a todos aqui e gostaria de dizer que a onda azul continua de tsunami elisa brantes presente obrigada passo agora a palavra para mario sergio ribeiro que é o subsecretário de atenção primária de secretaria do estado de saúde bom dia a todos cumprimento a deputada érica deputado andré representante dessa casa que eu tenho algumas oportunidades que eu tenho comparecido aqui até para prestar contas do trabalho da secretaria estou aqui representando também a nossa secretária de estado doutora cláudia melo que me outorgou essa responsabilidade estou aqui acompanhado da nossa superintendente de atenção primária saúde doutora lene também da da fátima é mateus que é a nossa superintendente de recursos humanos que tem tudo a ver com esse tema quero cumprimentar também os colegas colegas de trabalho de profissão o sandro berriel que é para quem não sabe eu sou um agente de interminas do ministério da saúde cedido para o SUS do estado do rio de janeiro eu ingressei nesse trabalho em 1987 então já tem tem bastante bastante tempo né nessa atividade é cumprimentar também a Thais que é representante do ACS cumprimentar todos vocês aqui eu posso falar chamá-los de companheiros porque apesar de estar numa função de representante do estado eu sou de origem um agente de NEMI e vou ajudar a pagar quantos segundos se dependesse do meu se dependesse da minha sua meu cheque já estaria pago com certeza queria que queria só destacar né eu acho que é importante quando a gente fala de representação sindical de destacar o trabalho né e a luta incansável histórica do Sinti Saúde né na pessoa do Berriel que era era um colega lá de Nova Iguaçu da Baixada Fluminense de onde eu também sou residente desde do meu nascimento eu trabalho moro lá e trabalho aqui no estado mas eu moro ainda até hoje lá e do Sandro né foram pessoas que eu acompanhei desde aquela trajetória horrível né do desligamento dos agentes de endemias do Ministério da Saúde e o quanto eles batalharam e lutaram para reverter essa situação e hoje uma categoria forte que representa os trabalhadores da saúde não só os trabalhadores da CS e da CE mas eu tenho certeza que eles também buscam dar dignidade a outros trabalhadores e apoiam outros sindicatos que eu sei que tem outros sindicatos aqui né e que eles realmente ajudam eu quero inclusive dar fazer um destaque aqui que essa profissão da CS e da CE né ela não está restrita a questão simplesmente do combate a dengue acho que a Thais falou alguma coisa também né mas a todo contexto de saúde em relação ao ambiente né identificar eliminar futuros fatores de risco dentro do território né pra promover saúde pra população isso é um trabalho fundamental o André o deputado André também destacou a importância dessa atividade casa a casa né hoje você tem atividade que vão de casa a casa como marcador de luz entregador de contas de água de luz etc mas esse trabalhador ele entra no microterritório que é dentro do espaço da residência ele entra inclusive dentro da residência das pessoas né ele tem uma atividade um trabalho fundamental é uma força de trabalho que precisa ser muito valorizada e potencializada a cada dia por isso a defesa dessa dessa gratificação ela tem que ser valorizada como também o deputado destacou uma gratificação de incentivo mais por produtividade que eu acho que isso é o o valor né dado a essa a essa medida a essa lei então é isso em função disso aqui falando em nome da Secretaria de Saúde especificamente né não existe nenhuma contrariedade quando nós fizemos a reunião como o deputado falou ainda com então Secretário de Estado Alexandre Kiep essa decisão foi tranquila foi recebida tranquilamente nossa subsecretária adjunta subsecretária geral subsecretária executiva todo todo o secretário do fundo de Estado todo mundo estava é imbuído nós fizemos uma uma agenda exclusiva após a reunião com o deputado é com o colegiado de subsecretários esse assunto foi colocado inclusive para análise da nossa assessoria jurídica e não havia impedimento algum não havia nenhuma nenhum conflito que pudesse dificultar o pagamento dessa dessa gratificação é óbvio que existem algumas situações que aí é o que que entra no no contexto dessa dessa trajetória que é uma questão administrativa que é como o como fazer isso né que é uma transferência numa coisa assim que você fazer uma transferência para o município executar o pagamento dessa gratificação a outra é a questão financeira e orçamentária do Estado o deputado também já deu fez essa fala inicialmente dando o destaque ah porque não saiu o que a gente garante aqui como secretaria de saúde que foi incluído no orçamento para 2023 que o pagamento seria relativo aos seis meses a partir da publicação da lei o pagamento ele foi incluído no orçamento o valor ele foi incluído no orçamento de 2023 para a execução então o que hoje está pendente é exatamente a questão financeira eu estou até antecipando deputado porque a minha fala apesar de ser uma fala introdutória eu já estou dando hoje o posicionamento do que nós como secretaria temos que apresentar ou temos para apresentar nesse momento o que não tem nada de novo eu acho que a gente tem conversado algumas vezes o Sandro me conversa comigo o BRL e eu sempre coloquei isso a questão não é o desejo da secretaria de saúde a questão é a questão orçamentária financeira então orçamentária foi garantido dentro do orçamento da secretaria de saúde para pagamento de 2022 foi incluído no orçamento de 2026 então logo a gente definiu isso aqueles que seriam a decisão na época que a gente estava debatendo se ia pagar os 12 se ia pagar seis meses a partir da criação então nós incluímos orientação do secretário na ocasião os seis meses considerando que a lei foi aprovada no dia 29 de junho então garantiria pelo menos metade do pagamento em relação a 2022 isso foi incluído no orçamento mas lembra que colocar no orçamento em si não garante o financeiro então a gente entrou o deputado já deu esse destaque sabe melhor do que eu porque ele é o representante aqui da LERJ que trata do orçamento do governo e não é só o governo da secretaria de saúde a parte do orçamento da secretaria de saúde é o orçamento do governo do estado que engloba todas as todas as secretarias todo o funcionamento do governo então obviamente a prioridade sim eu acho eu também penso a primeira prioridade eu penso sempre assim o orçamento da saúde é o primeiro e o que sobrar vai para os outros inclusive para a educação porque eu entendo que a saúde sem saúde ninguém estuda não existe educação se não tiver saúde então a gente eu entendo que o orçamento é dessa forma mas existe legislação existem critérios existe regulamentação para a definição do orçamento do estado e quando foi colocada essa questão para esse ano a gente começou a ter alguns problemas de arrecadação então hoje o orçamento da secretaria o orçamento e o financeiro da secretaria de estado de saúde ele está limitado para a gente fechar o ano existe uma necessidade de se fazer alguns acordos alguns arranjos com o governo para definir as despesas para a conclusão do ano exercício de 2023 essa é a situação que a gente tem hoje nós vivemos um ano de conforto em 2022 21 22 por conta da venda da da sedai o governo aumentou também a arrecadação naquele momento a gente teve talvez um respiro mas hoje no momento atualmente o que a gente tem de informação a última reunião que eu participei do colegiado de subsecretários em que a subsecretária geral informou a situação do orçamento do estado a gente tem algumas limitações para executar inclusive o orçamento de 2023 até dezembro para cumprir aquelas despesas discricionárias que são obrigatórias o pagamento dos recursos humanos pagamento dos hospitais para que os hospitais não interrompam o seu funcionamento e por aí então esse é o momento em que a gente está atravessando então eu estou trazendo essa informação a subgeral inclusive mandou uma mensagem Mário pode informar não existe nenhuma restrição nenhuma o estado a secretaria de saúde está de acordo concorda com isso e foi incluído no orçamento no ano passado mas com essa questão da limitação hoje a gente não sabe como vai fazer o pagamento disso aí depende obviamente acho que da intervenção da alerje que eu entendo que isso é importante para fazer a adequação do orçamento do governo para atender a necessidade do orçamento da secretaria de saúde e consequentemente atender a expectativa de vocês aqui e também da saúde de cumprir o nosso orçamento até dezembro de 2023 então para o momento deputado que eu tenho a informar é isso posso com o auxílio aqui da da Fátima do Recursos Humanos e também da Alene nós ela já está isso é importante nós elaboramos a questão da regulamentação o problema que na mudança de governo a gente teve também quando o secretário de Estado assumiu a secretaria o ex-secretário Luizinho ele já assumiu uma projeção de redução drástica do orçamento da secretaria de saúde então algumas coisas foram ficando em segundo plano para se pensar em como fazer o funcionamento da secretaria até dezembro daquelas despesas discricionárias como eu falei então obviamente a regulamentação ela já está pronta já está minutada já foi para análise da jurídica já foi para análise da subgeral a questão hoje é simplesmente definição orçamentária ela está definida dentro do orçamento de 2003 para pagamento de 2022 e o orçamento e o financeiro que é o dinheiro para fazer o pagamento então essa é a condição na minuta de regulamentação a gente define qual é o critério não criamos nenhum critério impeditivo extravagante nada que o funcionário tem que passar a fazer 100 visitas por dia nada disso é o que ele já faz mas que cumpra-se minimamente dentro do território onde ele atua aquelas orientações e recomendações que o Ministério de Saúde estabelece para os agentes de combate a endemias e da mesma forma foi desenhada pela atenção primária inclusive já já seguindo a própria lei já determinava alguns pré-requisitos de cumprimento como redução de mortalidade materna infantil isso já estava previsto a cobertura das visitas domiciliares pelos agentes de saúde são atividades de rotina dos agentes nada nada que seja impeditivo que crie barreiras para que o município faça o pagamento e calculamos também o valor no orçamento para todos os trabalhadores nós temos a lista nominal e temos a informação de todos os trabalhadores mesmo que não estão oficialmente incluídos no sistema do Ministério nós temos de todos os municípios tanto o número de agentes comunitários de saúde quanto de agentes de combate a endemias talvez uma alteração mínima esses não porque a gente não contabilizava como a gente como o Sandro falou hoje pode ser isso não vai alterar muito o valor a gente está falando de 27 mil vai alterar o que? 100, 200, 300 pessoas eu acho que isso não seria um impacto para o orçamento eu acho que é isso que eu tenho para falar nesse momento obrigado obrigada obrigada obrigado a Mário Sérgio queria falar que as inscrições para a fala da plateia elas estão abertas se você quiser se algum de vocês alguma de vocês quiser se inscrever aqui na lateral as meninas estão colhendo os nomes é só levantar a mão elas podem ir até vocês ou vocês irem até ela dizer que o plenário está lotado como vocês estão vendo estão chegando mais pessoas e aí pelo fato do plenário estar lotado regimento da casa que a gente não pode colocar mais pessoas aqui para uma questão de segurança então a galeria está aberta para as próximas pessoas que forem chegando e compondo aqui a galeria sobre a fala do Mário Sérgio que é uma fala muito importante mas a gente tem que ficar muito atento como colocou o deputado André Correia que a gente está falando de uma lei que foi aprovada aqui no plenário que foi sancionada pelo governador o próprio deputado que está aqui ao meu lado autor da lei ouviu a palavra do governador apertou a mão lei sancionada a gente está aqui exatamente nessa audiência pública para ver o que é necessário ser feita para que a lei seja efetivada e o benefício seja dado conforme está na lei vou passar antes de passar a palavra para o Sebastião Wagner Berriel eu vou ver se o deputado André Correia ele tem uma outra agenda falou que poderia ficar até às 11 mas já se estendeu o máximo aqui para ele falar despedir aqui de vocês e agradecer mais uma vez a presença do deputado que foi importantíssimo aqui para a nossa audiência bom eu só queria pedir licença a vocês mas queria deixar já uma proposta aqui Érica que a gente pudesse retomar isso vou pedir uma audiência ao governador e a gente ir juntos e também a secretária de saúde a gente organizar isso manter essa essa questão ativa porque agora é uma discussão que vai caber muito a LERJ também é aquilo que eu falei na lei de diretriz orçamentária até eu incluí também nessa lei de diretriz orçamentária que a gente aprovou aqui que tem esse déficit programado para os próximos três anos de 18 bilhões eu incluí como meta a questão dessa gratificação então também já está na LDO parece pelo que eu vi aqui do Mário que o orçamento da saúde que chega na casa não está prevendo essa despesa pelo que eu entendi é isso então pelo que eu entendi o orçamento que veio do governo não veio prevendo essa despesa então eu já quero assumir o compromisso com vocês aqui como relator do orçamento que nós junto com ela vamos incluir isso no orçamento agora com transparência também porque isso eu acho que é um negócio que o Brasil precisa discutir também porque aqui o parlamento com todas as suas dificuldades com todas as suas mazelas é o poder mais aberto aqui ninguém chegou aqui de paraquedas todo mundo nós somos 70 deputados no congresso são 513 se eu não me engano mas todo mundo aqui representa um determinado segmento ninguém caiu aqui de paraquedas é o poder mais exposto é o poder mais aberto a crítica enfim então essa questão orçamentária no Brasil é uma questão que institucionalmente precisa avançar porque você colocar no orçamento não significa necessariamente que vai acontecer isso precisa ficar claro depende de mobilização política para a execução do orçamento agora não pode acontecer se não estiver no orçamento sim ou seja se não estiver no orçamento é a certeza de não acontecer estando no orçamento aliás os países que desenvolveram mais a sua democracia tem o chamado que eu defendo chamado orçamento impositivo o que foi discutido porque isso inclusive traz mais responsabilidade para a gente porque nós no parlamento a gente fica botando e não e não tem o desgaste eu acho que é isso que a gente precisa avançar é não ter eu não assumir porque a gente fica pensando só assumir o bônus aí eu falo assim vai ser os 66 milhões para a gente de saúde todo mundo bate palma para mim mas eu tenho que falar de onde eu tirei os 66 milhões para as pessoas me vaiarem essa responsabilidade que a gente precisa ter então assim eu acho que isso é um amadurecimento institucional um dia a gente ainda vai chegar no orçamento impositivo porque isso fortalece o parlamento e isso dá responsabilidade para o parlamento então eu quero só reafirmar com vocês como presidente da comissão do orçamento junto com a Élica nós vai não veio do governo vai sair da casa com a previsão eu tenho convicção que isso vai acontecer porque tenho certeza que nossos colegas não vão agora nós vamos decidir junto onde a gente vai cortar onde a gente vai cortar então assim vamos começar agora juntos organizar eu acho que todo mundo vou chamar eu sou um cara que procura juntar tenho certeza aqui com o Sandro sou testemunha disso o André inclusive ia me chamar para uma reunião que acabou não acontecendo que eu ia em algum lugar que vocês marcaram que eu iria não sei porque houve algum problema de agenda mas o deputado André Ciliano foi muito importante e eu quero juntar todo mundo nessa luta todo mundo tem que estar junto entendeu porque a hora é da gente somar esforço e quero dizer mais nós vamos brigar Sandro porque a lei foi aprovada nós vamos brigar não só pelos 66 milhões do ano que vem nós vamos brigar pelos 33 milhões desse ano que é compromisso que estava no orçamento e não foi executado deputado então deputado André deputado André se me permite o que acontece a gente tem que isso que o senhor falou ao final é muito importante porque o que eu quero conversar com os companheiros e minhas companheiras é que está no orçamento desse ano o pagamento de um semestre não é isso Mário? isso desse orçamento então assim eu acredito que seja uma questão de prioridade fazer o pagamento desse ano já que o governo diz que tem boa vontade tem vontade de pagar é uma demonstração de boa vontade fazer o pagamento da parcela deste ano já que já está previsto no orçamento é da área de saúde a gente sabe que aonde se corta pouco é na área de saúde até porque ninguém tem coragem de dizer para o povo que vai cortar recursos da saúde e nós não queremos ter exatamente a nossa parte cortada a nossa parte nós não queremos que seja cortada agora Sandro esse ano vai ter porque assim a gente precisa ser sincero aquilo que eu falei precisa ficar vermelho uma vez na vida porque amarela a vida inteira para a gente chegar não esse ano mas para a gente chegar no final do ano que vem bem não tem como não cortar em todas as áreas vai cortar vai cortar porque o dinheiro não brota vai cortar então assim o que os senhores tem que entender que a nossa briga ela vai ser vai ser dura e a gente vai estar junto na briga mas que não tem como o orçamento vai vir menor porque a receita e isso é um ponto positivo entendeu Sandro porque sabe por que a gente foi para o buraco justamente porque fazia um orçamento que não era verdade fazia um orçamento que colocava receitas que sabia que não ia acontecer é aquilo que eu falei lá no início a primeira coisa para resolver um problema é saber que o problema existe e saber o tamanho do problema então olha só estou otimista nós vamos trabalhar o corpo técnico agora é um movimento político é decisão política com todo carinho com o governador eu tenho um vídeo junto com ele público entendeu então meu meu companheiro político e tal mas vou cobrar isso dele porque tem nós gravamos um vídeo junto né e eu estou otimista nós vamos vamos brigar por esse 33 e vamos brigar no ano que vem também gente um abraço para todos fique com Deus obrigada deputado gostaria de dizer antes que o deputado saia deputado André Correia que assim estarei presente muito atenta em quaisquer articulações para que esse benefício seja pago a todos os servidores vocês podem contar com minha atenção e com meu diálogo com o deputado André Correia que eu vou acompanhar estarei acompanhando isso de perto e como ele falou se é falta de movimento político se falta não ele falou a necessidade do movimento político isso aqui é o movimento político que a gente está fazendo histórico e eu gostaria inclusive antes do deputado sair para registrar queria que vocês ficassem aí por favor não acabou ainda vamos ter falas aqui mas eu preciso registrar a presença do deputado que é muito importante fazer cobranças futuras também então eu queria pedir que a minha assessoria da foto estivesse aqui para a gente tirar uma foto da mesa para deixar esse registro que eu acho que é importante eu pedi o deputado aqui para que levasse a gente enquanto comissão nessa audiência governador o deputado vou marcar vamos fazer uma marcação tira para cá vamos ficar todo mundo em pé aqui que eu acho que é legal isso é onda azul de pé aí cadê os cartazes é o pessoal da Lerge aí cadê o pessoal da Lerge faz aqui atrás aqui ó levanta aí vamos levar depois me manda essa foto que eu vou mandar para o governador já no zap o pessoal da Lerge o 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 Um abraço, hein? Obrigada, obrigada. Voltando aos trabalhos, quero dizer que temos o mandato do deputado Carlos Min, que é aqui no plenário representado, e o mandato também do deputado Yuri, que está aqui representado. Então, volto a lembrar que quem quiser se inscrever para falar, no final da fala do Berriel, a gente vai abrir para a plateia, vocês podem falar, terão em torno de três minutos, as inscrições são feitas com as meninas que estão aqui ao lado. Então, passa agora a palavra para o Sebastião Wagner Berriel, o diretor do Cinto Saúde aqui do Rio. Bom dia a todos e a todas, e queria agradecer aqui a nossa parlamentar eleita. O PT fez cinco parlamentares, cinco mulheres eleitas, no bancário de sete, portanto, uma alegria para a gente que defende a maior participação da mulher da política e tal. Eu queria também, deputado, começar aqui, me desculpando, pelo meu atraso, e vou cometer uma inconfidência aqui. A gente marca a assembleia no Rio às dez da manhã e a gente começa às onze e meia, porque a maioria vem da Baixada, vem de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, e até chegar no centro do Rio, com a escassa mobilidade urbana que eles têm, transporte público com dificuldades, a gente acaba marcando às dez, mas começando às onze e meia, e eu também acabei saindo do mesmo horário, achando que ia chegar mais cedo, de fato, não consegui. E vai chegar mais gente ainda, tem mais companheiros que certamente estão a caminho e estão chegando. Primeiro, nós fomos muito felizes com a criação dessa gratificação, eu queria aqui, não está presente aqui agora, agradecer aos Andrés, André Correia, André Ciliano, que ajudaram a formatar e levar essa lei em frente. E essa lei, ela tem para a gente, além da questão financeira, pecuniária, ela tem uma vantagem interessante, que é a seguinte, ela nos unifica a todos. A onda azul, a onda verde, a onda cor de laranja, que cada cidade, a gente tinha um uniforme nacional, que é o uniforme da Sucã, e com a ida para o município, com a municipalização, cada cidade passou a ter um nome para o setor, um chama de Suvã, perdeu um patrimônio nacional gigantesco, chamava Sucã, até hoje você chega na casa de alguém, diz que é da Sucã, e a pessoa te recebe com a maior cordialidade, te serve água, café, não é verdade? E a gente abre mão de um patrimônio gigantesco desse, que é uma marca, quanto é que vale a marca Skol? Quanto é que vale a marca Antártica? E a gente abre mão de uma marca que no Brasil inteiro, quanto mais interior, quanto mais nordeste, quanto mais norte do Brasil, maior essa marca tem força e dimensão, mais se abre mão, e o uniforme, que é para nos uniformizar, cada cidade tem uma, obviamente, o Rio de Janeiro gigantesco, e a Onda Azul hoje, e essa Onda Azul que vai trocar a nossa sindicata em frente, galera, e ainda bem, porque a nossa galera já está ficando já com 60, 50, 70, aposentando, então, são vocês aí de azuis aí, e perdemos, infelizmente, a nossa companheira Elisa, que é uma guerreira, uma batalhadora, mas temos aqui a Thaís e outros companheiros aqui que certamente vão levar essa batalha em frente. Com a casa do meu seguinte, nós temos uma história de contaminação que não é pequena. Essa profissão começou com o Oswaldo Cruz, há mais de 100 anos, quando o Oswaldo Cruz diz, olha, para combater a febre amarela, é o homem na rua, entrando de casa em casa, e eliminando os criadores. Ainda que, em momento, a nossa profissão, e profissão que somente em janeiro desse ano foi regulamentada com a profissão técnica em saúde, a gente era considerado quando fosse o maqueiro. Tanto é que na vacinação, nós não tínhamos prioridade, na verdade, na vacinação, para a Covid, a nossa função não era, apesar de ser da saúde, e está na ponta, diversos de nós estávamos visitando, estávamos nas barreiras sanitárias, em outras funções, a gente não era prioridade na vacinação, para ter ideia do tamanho do descaso que muitas vezes se tem, até oficialmente, com a gente. E essa gratificação, a origem do Insuni, ela é o instrumento de gestão que vai permitir ao Estado ter um controle melhor nas ações como um todo. E aí, Mário, e eu conheço o Mário desde 1988, quando eu entrei, trabalhando junto e tal. Então, assim, o Estado hoje, infelizmente, não faz uma supervisão, deputado, de forma adequada nas cidades. E aí, a cidade, compra EPI, a maioria não compra, poucas fazem exame periódico, a grande maioria não faz nenhum exame periódico, o Ministério da Saúde, que deveria fazer nenhuma ação, nem com uma sentença dada, mandando fazer, agora, finalmente, agora, o governo Lula, que estão anunciando que vão contratar uma empresa nacional, talvez a GEP, para fazer, mas passamos esse longo e tenebroso usando o governo Bolsonaro, sem ter nem uma ação cumprida de fazer o exame periódico de alguém que trabalha com inseticida na saúde. E aí, se tem contaminação do homem no campo, e é verdade que tem, você imagina com alguém que trabalha de 8 a 5 cotidianamente com inseticida, dentro da sua bolsa. E muitos de nós não fomos treinados adequadamente e fazíamos estufa, quantas vezes, com aquela barrica de abate, que é temer foz, que é o órgão franforado, para a gente aquecer, esquentar a marmita ali na hora do almoço. Ou seja, uma embalagem que vinha ali, condicionada àquele inseticida, que hoje, inclusive, não é nem utilizado mais. E muitas vezes, utilizava com leve trabalho. Muitos ganhavam frutos e botavam dentro daquela bolsa que vazava o saco, que arrebentava fácil. Então, hoje, nós temos diversos comunhões contaminados. O índice de câncer na nossa categoria é gigantesco e a Fiocruz, dentro do trabalho, que eu peço à senhora, depois que pense aí, Sandrão, de fazer uma audiência pública, focando nessa questão, chamando, inclusive, a Fiocruz, que aqui esteja. A média de vida da nossa categoria, hoje, está em média de 55 anos. Eu estou com 57, estou com 2 no núcleo. Mas, decomplei o que faleceu com 45 anos. E eu não estou morrendo ainda, não. Espero, né, espero reconduzir as nossas deputadas de novo aqui, mais vezes. Então, assim, mas é importante que a questão da contaminação, ela seja focada, porque, assim, tem a ver com a nossa saúde. E aí, tem um outro nó que eu acho que a LERJ tem que pensar em fazer, e eu acho que aí tem uma frente parlamentar. A gente teve esse trabalho, né, com a nossa demissão em 99. Quatro anos demitidos, três meses, 27 dias. Porque quem está demitido é igual a quem está prisioneiro. Quantos dias? Nós ficamos acampados um ano e meio na Cinelândia. Só deles sabe como. Com aquelas barracas ali, recebendo doação dos sindicatos, dos movimentos, e conseguimos, no governo Lula, que a gente acha que todo mundo é igual, mas não é. Tem diferença em quem faz a gestão pública. No governo Lula, tivemos a nossa volta a trabalho. Nem a nossa mãe, que, geralmente, é quem mais nos ama, às vezes, até mais do que o pai, normalmente, nem ela acreditava que a gente fosse receber os quatro anos atrasados, né, Sando? Mas foi pago também para o presidente Lula, que fez questão de honrar com a gente ali, reconhecendo a injusteza que era daquela demissão feita pelo Serra, quando foi ministro da Saúde. Mas, naquele momento da demissão, esse trabalho, ele foi municipalizado. E da pior maneira. Sem supervisão, sem garantia de EPI. Então, hoje, deputada, diversas cidades não pagam ainda a insalubidade. Além de não permitir que o servidor receba ali, no caso de quem é S&T, 20% a mais, estão brigando para que o grau vá para o grau máximo, e aí dobraria para a gente, dobraria para também quem é serretista. mas impossibilita que tenha a aposentadoria especial. Aposentadoria especial que foi devastada na reforma da Previdência, diga-se de passagem aqui. Mas essa garantia da insalubidade garante o direito, o direito dele se aposentar mais cedo pelo dano à saúde que vai ser causado. Então, assim, nós temos uma série de demandas. E, obviamente, a gratificação, além dessa grande vantagem, ela nos une enquanto município, o servidor federal que está cedido ao município, quem está lá no Estado fazendo educação, ou trabalhando lá na UBV, que é quem carro for mais ser, para quem não sabe, no sentido de nos unificar, porque essa gratificação vai ser para todo mundo. Portanto, ela permite que a gente também organize a luta. porque hoje, no mundo do trabalho, a tendência e a saúde é exemplo, não é, Sandro? Você tem no hospital o cara que é contratado, o outro que é comissionado, o outro que é terceirizado, o outro que é da OS, o outro da cooperativa, cada ano uma realidade, para que eles não se juntem, para que façam um movimento conjunto. E essa gratificação, além de toda a alegria de poder receber dois salários minhas anualmente, vai nos ajudar em muito, mas ela tem um viés que é de unificar a nossa luta para que a gente possa avançar, não só nessa questão, mas em outras questões de direito também. Para fechar aqui, eu pedi ao deputado aqui, antes que ele saísse, que nessa audiência para o governador, pudesse garantir a participação dos trabalhadores, do Cumpelho Sandrão, pela Corte, da Cumpelha Thaís, minha, de outro companheiro, aí, não importa, mas que a gente pudesse estar presente também. Porque nós fizemos três idas ao palácio, ou tem muita gente, quase apanhamos da polícia no último dia, a coisa ficou feia, se não é a gente ligar para o André, o André entrar no circuito, a gente viu que alguma coisa estranha ali estava para acontecer, e a gente não foi recebido pelo governador do Estado. E aí, entrou no orçamento desse ano, pelo menos a metade, que possibilitaria pagar referente em 2022, mas também não está sendo pago. Então, acho que, de fato, ter uma comissão que vá ao governador dialogar com ele, e ter apresento o deputado André Correia, que, de fato, foi um dos autores, e que fez um vídeo, e eu lembro também de um outro vídeo, que o secretário estadual fez, com uma liderança sindical, também dizendo, vamos pagar. O vídeo não pode ser só eleitoreiro, antes da eleição, para garantir o voto, para enganar as pessoas, e depois, isso tem nome, isso é coisa de 7-1. A gente não espera que o governador faça esse papel, esperamos que tenha sido uma questão orçamentária, que aparentemente era no passado. Então, é isso, deputado, agradecer aí, pela você ter assumido o compromisso com essa luta, com a gente, e tem uma série de pautas, que eu tenho certeza que só vai nos ajudar, a tocar aqui dentro dessa casa. É isso, obrigado. Obrigada, companheiro Berriel. Obrigada, conte comigo, estou junto, como eu falei, estou atenta, dialogando com o deputado importantíssimo, aqui, nessa luta, com o autor da lei, deputado André Correia. Antes de passar agora, a palavra, para vocês, temos cinco inscritos, volto a dizer, se alguém quiser se inscrever, está aqui ao lado. Eu vou passar rapidamente a palavra para o companheiro Sandro, aí depois que a plateia falar, a palavra volta à mesa, para as considerações finais, e, enfim, a gente encerra. Então, companheiro Sandro, a palavra está com você. Bem, teve um tema que a gente acabou não abordando aqui, que é um tema que não é menos importante, mas como a pauta hoje aqui é a gratificação, e a gente fica muito feliz de saber que se está no orçamento do ano vigente, o ano de 2023, é o pagamento da metade da gratificação, que isso é importante, é a informação importante que o Mário nos trouxe aqui, né, tem no orçamento desse ano, para pagar, lá previsto no orçamento desse ano, a metade do valor, que é referente à metade do ano passado, como a gratificação foi instituída na metade do ano, em junho do ano passado, eles fizeram a previsão de seis meses desse ano, e nós vamos querer receber os seis meses, é óbvio, deste ano, que está previsto no orçamento, nós vamos ter que construir movimento para receber esse valor, já que está previsto no orçamento, é importante que se pague, e nós queremos, é nosso, a gente quer. um assunto importante aqui, que a gente vai ter que tratar, que não agora, mas em um outro momento próximo, futuro, que é a história da regulamentação da emenda 120, da emenda constitucional 120, que assegura para nós, agentes de combate às endemias, agentes comunitários de saúde, aposentadoria especial, está lá na Constituição, está previsto na emenda 120 da Constituição, e nós queremos que regulamente, para que a gente possa ter esse direito, até mesmo, porque como foi bem dito aqui, o estudo que a Fundação Oswaldo Cruz faz junto com os sindicatos, que é importante dizer, que os sindicatos participam da pesquisa na Fiocruz, lá ficou evidenciado, de forma científica, que as pessoas aqui morrem há uns 55 anos, a grande maioria, em detalhe, como é que se chegou a essa estatística? Nós pegamos dados de óbitos oficiais desde 1942 até os dias atuais, e nessa, dessa época histórica de 42, nesse período histórico de 42 até os dias atuais, a idade média que morre o agente de combate de anemia é os 55 anos. E como a gente não quer virar estatística, continuar contribuindo com a estatística, a gente quer, deputada, num momento próximo, futuro, que até em cubência do Estado cuidar da fiscalização do fornecimento do EPI, dos exames periódicos, não é, acaba o Estado fiscalizar isso, a gente quer fazer um debate futuro aqui na LERD, para tratar disso, a gente quer também pautar, numa audiência com o secretário de saúde, a tomada de providência em relação a isso, porque, de pouco adianta receber algum dinheiro depois de morto, a gente quer viver bem a nossa vida. Obrigada. Obrigada mais uma vez, companheiro Sandro. Então, para fazer uso da palavra, chamo a companheira Marisete Souza Sampaio, da ASSE, Prefeitura aqui do Rio. Onda Azul. Companheira, você dispõe de três minutos para a fala, ok? Um, dois. Boa tarde, Onda Azul! Cadê a Onda Azul? É uma honra e um prazer estar na Assembleia Legislativa falando, representando também os agentes de combate à endemias e os ACS, que são os agentes de comunidade de saúde. Eu vim ampliar um pouquinho o conhecimento sobre o nosso cargo, que não é só colocar remedinho no ralo, na realidade é veneno. O nosso trabalho também engloba o risco não biológico. Temos alguém mais do risco não biológico aqui presente? Galera do risco? Além de mim? Então, a galera deve estar... Isso, excelente. Então, a galera do risco não biológico que trata aí do solo, contaminação de material químico, alagamento, chuvas, desastres, deslizamento e todo tipo de risco que pode colocar a vida do ser humano em perigo. Então, nós temos uma ampliação daquilo que vem a ser a nossa competência. E é muito bom saber que a Casa Legislativa abriu o microfone para a gente poder falar que a gente não está só na endemias, a gente não está só dentro da Casa das Pessoas, a gente não está só pleiteando um prêmio. Na realidade, a gente faz jus a isso, porque nós estivemos em todo o tempo, em todo o lugar durante a pandemia e nós não paramos um minuto sequer. Nós perdemos pessoas durante a pandemia, nós perdemos colegas e nós não paramos um minuto sequer. E para terminar a minha fala, eu quero trazer o maior motivo de eu querer falar daqui de cima, que se chama Elisabrantes! Elisabrantes! Por que Elisabrantes? Porque no ano passado, no meio daquela briga que o nobre deputado disse que estava tentando derrubar um muro, todo mundo escutou que ele disse que estava tentando derrubar um muro, durante a votação da nossa PL 120, nós tivemos nada mais, nada menos, nobres deputados que nos ouvem, um coro de 51 a 0. Ou seja, toda a Câmara Legislativa do município do Rio votou conosco. Não houve direita, não houve esquerda. Esse foi o trabalho que Elisabrantes de Abrantes Casa fez. E foi isso que ela criou essa é a onda azul. E é isso que nós fazemos dentro dessa Assembleia Legislativa hoje. Nós estamos aqui para mostrar o tsunami que nós somos e como nós podemos crescer. O meu muito obrigado pelo microfone, o meu muito obrigado por todos aqui presentes, pela Thais estar aqui brigando, bravamente, passando por cima do luto também, pelo Sandro, pelo Bacelar, pelo Berriel, pelo Nobre Guerreiro que já está aqui dentro também participando da Câmara do Orçamento, pela galera da Funasa, pela galera da Conlurb, pelos ACS, cara, é muita gente que sobreviveu e que está aqui pleiteando aquilo que é por direito. Por direito, gente. E viva a onda azul! Obrigada, companheira. Chamo agora para fazer uso da palavra Hélio Costa, do Ministério da Saúde. Bom dia a todos os companheiros guerreiros do estado do Rio de Janeiro e também de todo o Brasil, que a gente sabe que em todo o Brasil existe a CEI e a CS. E eu venho aqui agradecer também, em primeiro lugar, ao deputado André Correia e à deputada Élica Taquimoto também, que está aqui, que estão dando uma força muito grande aí para a gente. E foi o que a nossa companheira falou agora sobre o nosso trabalho, que nós as pessoas às vezes falam Ah, poxa, vocês fazem um serviço tão fácil, vocês ganham muito bem. Não, a gente não ganha muito bem pelo que a gente faz, porque a gente não só faz isso, não bota só pozinho nos ralos, não olha a caixa d'água, não é só isso que a gente faz. Em 1994, 1995, eu subi, eu e meus companheiros que estão ali presentes, sabem que nós fizemos o tratamento quando estava entrando a cólera no Brasil, nós subimos todos os morros do estado do Rio de Janeiro embaixo de tiro de AR-15 na época e fazíamos o serviço, e tínhamos horário para fazer aquele serviço e não deixamos a cólera entrar no estado do Rio de Janeiro, a verdade é essa. Então, o que que acontece? o nosso serviço tem que ser valorizado, não é possível, porque há muitos anos que nós pedimos essa valorização por tudo, porque nós não somos só agentes de combate às endemias, nós somos também como se fosse um psicólogo do morador, entendeu? Porque o morador, tem casa que a gente entra, tem casas que a gente entra, que o morador fica com a gente conversando 40 minutos, conta sobre a vida dele, sobre doença, sobre tudo, a gente tem que escutar com o maior carinho, porque eu estou há mais de 32 anos nesse serviço e sempre soube escutar com o maior carinho e sei que todos vocês fazem o serviço do mesmo jeito, porque quem nasceu para trabalhar na saúde é porque tem um bom coração, é uma pessoa, posso dizer que é exemplar, entendeu? Então, eu venho aqui agradecer aos deputados e agradecer a presença de todos, que foi, por estar sendo excelente, eu acho que agora nós devemos conseguir alguma coisa, tá? Se Deus quiser, isso. avisar aqui uns companheiros que não devem ter conhecido muito, mas como o Berriel falou sobre, e o Sandro, sobre a faixa etária de morte, sobre o nosso pessoal por causa de inseticida e outras coisas, um amigo meu da minha turma faleceu semana passada com a idade mais ou menos essa aí que o Berriel falou, e ele na época pegou Covid e passou para a esposa dele, a esposa dele faleceu e ele ficou com problema fazendo hemodiálise, estava afastado e agora morreu com câncer no intestino, se chama Antônio Carlos e eu quero também pedir uma homenagem para ele, que ele era um parceirão, tá bom? Antônio presente! Presente, muito obrigado a todos, tá? E vamos à luta! Obrigado, Hélio. Agora chamo para fazer uso da palavra Yuri de Oliveira da Colômbia. Queria desejar uma boa tarde a todos os companheiros e companheiras, que são agentes comunitários de saúde, agentes de combate de endemias, sou da Colômbia, também agente comunitário de endemias, sou diretor do sindicato de aceio e conservação, trago um abraço do meu presidente Gilberto, a todos os companheiros, estou muito feliz, alegre e contente pela vitória de todos, pela conquista, quero agradecer também a deputada, tá, por ter feito essa lei, que não abrange só o município do Rio de Janeiro, mas como Estado, né, e de uma forma e outra, todo mundo está sendo contemplado, e eu venho aqui, né, é um pouco diferente da pauta de hoje, né, peço até desculpa, mas pedir o favor, né, que a deputada possa nos estar nos ajudando e fazendo uma emenda nessa lei para que seja colocado, que seja beneficiado o estatutário e o CLT, tá, porque nós da Colurbe, né, nós temos uma história, né, como surgiu o Edemia no município do Rio de Janeiro. Surgiu em 77, com a vinda, né, do pessoal da FEEMA, começou na FEEMA em 77, quando chegou em 1982 e foi implantado na Colurbe esse projeto de combate a rato, combate a mosquito. Em 2001, surgiu o primeiro concurso na Secretaria Municipal de Saúde no município do Rio de Janeiro e o prefeito César Maia, que era da época, ele cedeu todos os funcionários da Colurbe para a Secretaria Municipal de Saúde. Ficamos cedidos ali até 2007 e durante esse período, né, iniciou o primeiro concurso onde vocês são funcionários direto da Secretaria de Saúde e nós fomos devolvidos à Colurbe. Voltamos à nossa origem, à nossa empresa. E alguns se encontram lá até hoje. Tem 92 funcionários trabalhando na Secretaria de Saúde, estão cedidos, são funcionários da Colurbe, acredito que eles possam ser contemplados, porque quando a verba vem da Secretaria de Saúde, ela paga a Colurbe para a Colurbe fazer o pagamento para eles. Eu acredito que eles vão ser contemplados. mas nós que somos da Colurbe, nós somos também fazendo praticamente a mesma atividade. Hoje, nós estamos em alguns dos hospitais como Miguel Couto, Sousa Guiar, Solgado Filho, e tem um outro lá da Barra que eu esqueci o nome agora, fazendo todos os tipos de praga. Loenço Jorge, obrigado. combate a rato, mosquito, barata, formiga, cupim, mocego, se tiver pombo, também tem que solucionar o problema. Então, você vê quantos tipos de doenças podem ser transmitidas para aqueles pacientes que se encontram naquele local, e a gente está ali também fazendo o combate. Então, assim, hoje, a Prefeitura do município do Rio de Janeiro pegou todas as escolas e creches e colocou para a Colurbe solucionar esses problemas. Então, a gente faz também todos os tipos de pragas, todos os tipos de vetores nessas escolas também. Então, a gente atende também o 1746, que é o atendimento a todos os contribuintes do município do Rio de Janeiro. Nós fazemos logadouros, nós fazemos também solicitações de alguns, geralmente, não é nem tanto o deputado estadual nem federal, mas as solicitações às vezes chegam ao ofício mais do vereador daquele bairro. Conclui, Yuri, por favor. Então, assim, eu quero agradecer a todos por essa oportunidade e pedir esse favor e agradecer o presidente porque eu conversei com ele um pouquinho antes de iniciar e nós vamos, semana que vem, também, a gente está indo em Brasília para a gente poder ver algumas coisas também no governo federal de benefício para todos nós da categoria. Quero agradecer a todos, muito obrigado pela sua oportunidade. Um abraço a todos. Obrigada, Yuri. Chamo agora para fazer uso da palavra da Associação dos Agentes de Endemias de Itaburaí, o Felipe Rosa Correia. Obrigada, Felipe Rosa está. Pode falar aí, se você quiser. Bom dia a todos. Quero saudar aqui a mesa. É um prazer aqui, pessoalmente, estar conhecendo o Sandro. A gente já conversou muito pela rede social. Quero saudar aqui a nossa deputada aqui que está presente, os demais amigos aqui também da mesa e dizer que essa luta, esse direito, na verdade, que nós já conquistamos através da lei, ele não pode ficar só no papel. Nós precisamos unir a categoria e, de alguma forma, sensibilizar o nosso governador para que a lei não fique apenas no papel, mas que, de fato, ela se cumpra e que não seja apenas um mecanismo político para ganhar as últimas eleições, porque a gente percebeu que, na véspera das eleições, fizeram a aprovação dessa lei e agora não tem orçamento, tem orçamento, mas não tem dinheiro. Gente, nós estamos trabalhando com saúde, saúde é prioridade. Nós trabalhamos num setor muito estratégico e importante, que é o setor de controle das doenças, no caso das endemias e da prevenção, também no caso dos agentes comunitários de saúde. Então, nós precisamos que o nosso governador, ele seja sensibilizado, até mesmo pelo deputado que vai fazer esse trabalho de dialogar junto a ele, para que a gente consiga efetivar, de fato, esse direito. Algumas conquistas foram, algumas coisas nós conseguimos conquistar, graças a Deus, nos últimos anos aí, a gente conseguiu a nossa emenda Constitucional 120 e a gente precisa que, de fato, também não fique só no papel. E eu quero aproveitar a oportunidade aqui para denunciar que existem vários municípios que não cumprem a lei nem do piso nacional. Existem municípios que não pagam insalubridade. Isso é vergonhoso. E sem falar também da precarização. Todo mundo aqui que trabalha nos programas sabe a situação que a gente trabalha. Nós não temos hoje equipamento de proteção e, infelizmente, o que a gente começa a ouvir é sempre isso, a saudade que fica, porque são companheiros que estão adoecendo, que estão morrendo, perdendo a sua vida por conta da negligência dos políticos. Então, eu quero agradecer aqui a todos vocês que se deslocaram das suas bases e agradecer muito o Sandro, porque ele tem um papel muito importante principalmente nos últimos anos de ter sido a resistência. E agradecer a todos aqui, trabalhadores e trabalhadoras, um bom dia a todos, Deus abençoe a todos. Obrigada. Obrigada, Felipe Rosa. Chamo agora para fazer uso da palavra Edmar Siqueira Lobo da Secretaria Estadual de Saúde. Obrigada. 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 Bom dia, companheirada. Bom dia a todos, a todas. Meu subsecretário, meu domócio, meus companheiros Iberiel, Sandro, é muito importante estar aqui nessa noite, desculpa, a noite, estou até me adiantando, nessa manhã aqui, para sentir, sabe, essa vibração de ver tantos garotos e garotas começando aí na caminhada, eu que já estou também há bastante tempo, já vou completar 57, já pulei fora da estatística, já pulei os 55, espero ver mais um pouquinho, mas lembrando que a nossa categoria, os ACE já estão aí há 103 anos, são 103 anos de batalha, deles os primeiros matam mosquito lá com Oswaldo Cruz, e sempre tivemos na briga, na luta, na confusão, tivemos a revolta da vacina, nosso grupo estava lá, sempre brigando pela saúde da população do Rio e desse país, em 1987, os primeiros ACEs, lá em Ceará, lá no Ceará, seis mil e poucos ACEs, começaram o trabalho lá, então é até hoje, nessa luta junto com a gente, no nosso mesmo território, então é muito importante que quando qualquer coisa que aconteça para valorizar as nossas categorias, nós temos que estar na luta, nós temos que estar juntos, o sindicato está aí chamando para a briga, chamando para a luta, chamando para se mobilizar, então é que vocês que estão mais jovens, que vão daqui para frente tocar esse barco, porque eu sei que a gente que já está mais velha há mais de 30 anos na luta, daqui a pouco a gente vai ter que recolher e deixar para vocês esse legado, então é muito importante que cada um aqui se mantenha firme, nós vimos aí hoje, nós não somos só colocadores de posições, como nunca fomos, nós trabalhamos em todos os locais, em todos os movimentos, tivemos a pandemia da Covid, perdemos vários companheiros, nós não paramos de trabalhar um só dia, nós apoiamos todas as ações do Estado, do Ministério, dos municípios, tivemos em todos os lugares, tivemos nas tragédias de Friburgo, auxiliando bombeiro, auxiliando todo tipo de problema que teve no Estado e nos municípios, por isso pessoal, o que eu quero falar aqui é o seguinte, somos uma categoria que não é reconhecida como outra, são chamadas de heróis, mas somos heróis silenciosos, nós que entramos em todas as casas, entramos nas comunidades, enfrentamos a violência, enfrentamos todo tipo de coisa, mas estamos aí juntos, o que eu queria colocar para cada um nessa manhã aqui, é que, nesse momento, todo mundo se coloque de pé, por favor, tá, é uma coisa simples que cada um vai fazer, olha para o seu colega, para a sua colega do seu lado, aperte a mão dele e agradeça, porque ele é um vencedor e ele é um herói, valeu? Obrigado pessoal! Obrigada, obrigada, obrigada companheiro, coisa bonita de ver aqui de cima, gente, muito bacana, muito emocionante, feliz em testemunhar, né, a gente fazendo história aqui dentro, da LERJ, mas não acabou, a gente tem mais três pessoas inscritas e estamos agora, então, para fazer uso da palavra, Simone Alves, de Alcântara, da Prefeitura de Itaguaí. Simone, está aqui? Boa tarde, eu gostaria de agradecer a todos por estarem aqui, né, a minha solicitação é sobre que na Prefeitura de Itaguaí, as nomenclaturas se dividem, né, em três partes, agentes de saúde pública, guarda de endemias e a CEA. E eu gostaria de saber se tem a possibilidade de, nesse incentivo de gratificação, abraçar também os guardas de endemias e também o agente de saúde pública. e é isso. Obrigada. Obrigada, Simone. e chamo para fazer uso da palavra agora da Sucam, Paulo José da Costa. Bom dia, em primeiro lugar, toda a mesa composta e a coragem da deputada e do deputado do Carlos Mique. Que são essa desenvoltura do deputado e do Carlos Mique, é poucos os deputados dessa casa que absorvem e tem responsabilidade na área da saúde pública. A área da saúde pública vem sofrendo no mínimo umas quatro décadas. É quase o tempo que eu tenho aqui dentro. E falar que investimento na saúde, qualificar profissional de saúde? Dá despesa ou não dá não? O que dá despesa é gastar dinheiro com carnaval. Dá despesa é gastar dinheiro com saída de outras autoridades sem prestar conta no tribunal de conta desse Estado. E todo o dinheiro que fala-se que vai dar gratificação à saúde é que vai quebrar o Estado, quebrar a Prefeitura. Isso é falta de responsabilidade de quem está nessas comissões. Vinha público e falar isso não é despesa. Isso é investimento. Quanto mais qualificado o profissional de saúde, menos despesa tem no SUS. não sair fazendo hospitais como fizeram a moda boa e que até o governador está preso. Foi preso, não sei. Quando botaram a primeira porta no hospital de São Gonçalo, na última porta fecharam o hospital. E cadê esse dinheiro? Isso é que deu prejuízo ao Estado. Quem está falando aqui é uma pessoa que já passou de um lado para o outro. Eu estou com 62 anos e nunca vi ninguém levantar a bandeira para gratificar o agente de saúde, o agente de combate às endemias. Foi exposto nesse Estado de Deus aí. Pandemia comendo solta e o homem lá trabalhando, o homem no gênero, homem e mulher, trabalhando e fazendo enfrentamento e alguns perderam a vida. E isso não deu despesa ao Estado, mas deu despesa à família do qual muitos eram provedor, seja o homem ou seja a mulher nesse Estado. Então, ou a gente cria uma comissão nesta casa com total envergadura de responsabilidade ou fica difícil. A pauta do dia raramente entra essa matéria. Está deputada aí, presente. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Então, eu peço, vai para Brasília, existe a tripartite. Para quem não sabe o que é tripartite, é Estado, município e federal. Deputado tem tripartite, vereador tem tripartite, senador tem tripartite. Quando o salário de um aumento, aumenta de todos. E do município paga o prefeito o que ele quer. E o tribunal de conta, por sua vez, quando um servidor tem duas matrivas, o tribunal de conta busca ele aonde ele estiver. Mas não busca essas aberrações do tribunal de conta. Porque os conselheiros são eleitos e colocados pelo governador. Eu nunca vi raposa tomar conta de galinheiro, gente. e quando todos nós pensávamos que ia acabar, está ali o companheiro Saquinho, que não redou o pé da Cinelândia. E na criação desse sindicato, eu estava junto, um dos criadores, junto com o Sandro. Mas o Sandro sozinho não vai resolver nada. Quem ganha guerra é soldado. comandante elabora a guerra. Conclua, Paulo José. Então, vou concluir dizendo, deputado, que eu vou comparar a senhora nessa guerra com a Madre Teresa de Cocotá, uma pessoa fragilizada, mas valente. E encerro aqui as minhas falas, que eu já estou na hora também de sair e ainda fui enganado no INPS com a aposentadoria. Só que eles bateram de frente com uma pessoa preparada no curso de direito. Então, eles me deram um documento aqui que do qual não me dava direito de eu ter plenitude na minha aposentadoria. Então, eu não sei que tipo de coisa que nós estamos procurando. Que agente é esse público que está lá no Ministério da Saúde da Rua Médica? Então, falei com eles que eu vou vender caro isso. Eu vou vender caro. E me remeteu ao advogado do diabo, que ele mesmo se defendeu. E no Ministério da Saúde não vai ser diferente comigo. Muito obrigado. Vamos juntos e misturados. a última pessoa inscrita do gabinete do deputado Carlos Mink, a qual mais uma vez agradeço essa audiência pública aqui. Carlos Mink, ele preside a comissão do Cumpra-se. Chamo para fazer uso da palavra Lourdes Guimarães. Muito obrigado. 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 Oi, boa tarde para todos e todas. Cumprimento a mesa no nome da Erika Takimoto. Se sintam cumprimentados. Meu nome é Lourdes Guimarães, sou do mandato do deputado Carlos Mink e queria dar o parabéns para vocês por essa união em torno do sindicato e a luta de vocês. Eu fui bancária antes de trabalhar no gabinete do Carlos Mink e nós também reivindicamos uma gratificação e nós só conseguimos por conta da nossa união. E aí, queria parabenizar vocês, está muito bonita a audiência e a gente tem que se manter unidos para se quiser ganhar essa gratificação. E queria propor também à deputada Erika que, em relação à denúncia que o companheiro fez de alguns municípios não pagarem o piso, eu queria propor de nós fazermos um cumpra-se em todos os municípios que não têm esse piso. Vamos pedir... Magé é exemplo. Magé ainda não está pagando o piso. Sim. Então, o senhor poderia passar a lista desses municípios que não pagam o piso? Porque isso é crime, isso tem que ser pago. É lei, tem que ser cumprida. Tá, deputada? Vamos marcar um cúmplice. Parabéns a todos. E a história. Obrigada, obrigada, companheira Lourdes. Agora devolvo a palavra à mesa para as considerações finais. Começando, Thais Ingrid, quer fazer o uso da palavra? Eu gostaria só de reiterar aqui um agradecimento a todos vocês. É difícil o deslocamento. Como o próprio Berriel colocou, nós moramos longe. A gente trabalha bastante. Hoje, por exemplo, é um dia que a gente estaria programando a nossa ação da semana que vem. E aí a gente colocou na agenda esse propósito de estar aqui hoje nessa audiência, para poder mostrar que nós continuamos, né, gente? Unidos, mobilizados. e que nós precisamos também sermos valorizados, né? Como eu falei na minha fala anterior, nós atuamos em muitas frentes, nós levamos saúde para dentro da casa das pessoas e nós precisamos ser valorizados, porque valorizar o profissional de saúde é valorizar o contribuinte. Agradeço demais a todos os acessos que estão aqui, ao pessoal da Colurbe, aos federais e, principalmente, ao meu povo, a Onda Azul, os agentes de combate de endemias do município do Rio de Janeiro. Muito obrigada. Para fazer as considerações finais, Mário Sérgio Ribeiro. Rapidamente, eu gostaria só de parabenizar o deputado Carlos Mink e a deputada Élica por essa audiência, por oportunizar e dar ouvido e voz aos trabalhadores da saúde, porque isso é importante. Então, nós, a Secretaria de Saúde, reafirmamos aqui, eu reafirmo como subsecretário, o compromisso de atender e de cumprir o que está determinado pela lei. Mas, como falei, estaremos à disposição da ajuda, do apoio da LERJ para cobrar a disponibilidade do recurso. Então, logo, isso seja feito, nós já temos praticamente alinhado a forma como isso será feito. Bom dia a todos e parabéns também aos trabalhadores que se reuniram e se mobilizaram para estarem aqui. Obrigada. Suas considerações finais. Berriel. Então, deputada, a gente acabou tendo um ponto, não abordando diretamente, mas eu acho que essa sugestão e essa ponta de encampar do cúmplice de algumas cidades, nós temos algumas cidades, Magé é o exemplo, que não está pagando o piso ainda, o piso condicional aprovado, em Brasília, e que está lá na lei, recebe o repasse e não faz o devido pagamento aos trabalhadores. Nós temos um outro nó que tem ocorrido em algumas cidades, eu vou dar exemplo de duas aqui, de que o cúmplice também deveria ser feito e poderia ajudar. Niterói, lá, eles são chamados de agentes de controle de zoonoses. E aí o piso, como o piso está para a CE e a CS, a profissão é a mesma, mas a nomenclatura não é, e aí acabam não recebendo. Isso está ocorrendo também em volta redonda. O concurso mais antigo do municipais estão com guarda de endemias, o concurso mais recente como agente de combate de endemias. Então, o de concurso mais recente recebe o piso de dois salaminos e o de concurso mais antigo não recebe o piso. Aí você imagina, os trabalhadores estão há mais tempo, inclusive, são até achicareados, digamos assim. Então, acho que tem mais tarefas que a comissão podia, talvez, certamente ajudar. Para fechar aqui a minha fala, diz assim, nós podemos ajudar, estando presente aqui no momento da discussão do orçamento, podemos estar na porta do governador, podemos fazer de novo o ato fechando a cidade do Rio de Janeiro. Então, assim, conte conosco, tanto no debate, quanto na rua, no dia a dia, para que essa luta e outras demandas possam avançar. Tá bom? É isso. Obrigada, Berriel. Para as considerações finais, companheiro, querido amigo, Sandro César. Eu... Eu quero agradecer à deputada Érica Takimoto pela iniciativa de ter nos ouvido e topado a ideia de convocar a presente audiência pública. Quero agradecer ao deputado Carlos Mink, que foi parceiro nessa iniciativa e sempre é muito parceiro dos trabalhadores aqui nessa casa, sobretudo quando tem a contaminação, agrava a saúde, o Mink sempre está ligado no assunto, sempre presta um bom serviço aos trabalhadores e trabalhadoras, à população do Estado do Rio. Quero agradecer ao deputado André Correia, que foi muito importante ter vindo aqui hoje, porque é o relator do orçamento do Estado, é o relator do orçamento do Estado e digo mais uma vez, a iniciativa de fazer essa audiência nesse período levou em consideração o fato de ser um momento crucial para o debate do orçamento do Estado. Porque a gente não pode, o movimento sindical, os trabalhadores, precisam entender que tem momento de fazer a pressão. E o momento é esse, o momento é esse, de fazer a pressão. Tem um outro assunto que nós queremos debater com os companheiros e companheiras que estão aqui, que é a do IFA, daquele recurso que o governo federal repassa para os municípios e que nunca chega ao nosso bolso em cada município. Nunca chega ao nosso bolso. Aquele dinheiro que o governo federal repassa todos os anos e que nunca chega ao nosso bolso e fica nos municípios. Nós queremos aqui estar acertando com cada companheiro e companheira a realização de atividade em cada Câmara de Vereadores do Estado do Rio de Janeiro para cobrar de cada prefeito o pagamento desse recurso. Nós nós precisamos também fazer o seguinte precisamos nos organizar cada vez mais. Nesse sentido eu quero dizer que eu tenho um grande orgulho um grande orgulho de ser agente de combate a endemias de fazer parte de um sindicato de um sindicato que não separa os trabalhadores pelo seu vínculo. Pouco importa se ele é municipal se ele tem ser contratado se ele é da União se é do Governo Federal o importante é o seguinte companheiro é aquele com quem eu divido a bolsa no campo com quem trabalha e faça a mesma coisa e dependendo do vínculo e dependendo do vínculo porque nós fazemos a mesma coisa e dói do mesmo jeito o sol que que a gente atura é igualzinho o sol a chuva os agravos que não alteram o campo são iguais ninguém pergunta nenhuma casa que eu vou se eu sou municipal se eu sou federal se eu sou da Colômbia ninguém pergunta isso as pessoas querem receber receber o serviço público e eu quero agradecer a cada um e cada uma de vocês que estão aqui no dia de hoje que são essenciais para que isso possa chegar no nosso bolso porque eu digo assim o sindicato é importante o sindicato é importantíssimo mas o sindicato não é o prédio não é a cadeira não é o carro o sindicato é cada trabalhador e cada trabalhadora e obrigado mesmo por vocês terem vindo aqui hoje obrigada obrigada companheiro Sandro para finalizar eu queria falar que o mandato meu mandato está aqui mobilizado para que a lei seja cumprida e que essa gratificação saia para essa categoria tão trabalhadora tão aguerrida tão necessária foi muito importante aqui a gente trazer o autor da lei o deputado André Correia a gente vocês testemunharem que estamos dialogando que a gente está caminhando junto e meu mandato vai estar extremamente atento ao desdobramento dessa pauta no que o mandato puder contribuir aqui na LERJ a gente entendi também ficou muito nítido aqui que para além disso a gente precisa melhorar as condições de trabalho da categoria e isso se faz urgente com exames periódicos que é alarmante que não tenham isso com os EPIs e a gente também vai estar atento e empenhado a resolver isso e que esse benefício seja pago para todos os funcionários agentes de saúde agentes de combate à endemia que entendi aqui muito bem que a Colurb faz parte sejam estatutários ou CLT estaremos também mobilizados para ajudar a categoria preciso agradecer mais uma vez ao deputado Carlos Mink ao deputado André Correia Carlos Mink presidente da comissão do Cumpra-se e o André Correia presidente da comissão do Orçamento autor da lei por ter me permitido no caso o Mink fazer essa audiência pública aqui e no caso André Correia por estar presente aqui atendendo prontamente ao nosso convite preciso também agradecer a mesa que aqui está presente os companheiros aqui que fizeram uso da palavra e principalmente essa plateia tão mobilizada que é importantíssimo essa mobilização política essa atenção da parte de vocês vocês vieram de longe de outros locais eu sei quanto que a mobilidade urbana aqui é complicado e eu valorizo muito a presença de vocês aqui obrigada por estarem aqui preciso agradecer também os tradutores de Libras da Casa é uma casa que eu estou trabalhando também para que seja acessível para todas as pessoas então chamar a atenção para que hoje a gente teve tradução de Libras nessa audiência pública obrigada antes de vocês irem embora é importante que o que está acontecendo aqui é histórico e é importante registrar isso então daqui a pouquinho a Gaia a fotógrafa vai orientar de como a gente vai tirar essa foto mas a princípio vão vir todos aqui para frente a gente a mesa vai aqui para baixo também para que saiam todos todas as pessoas na foto e assim Elisa Abrantes presente vivo povo trabalhador e a mão que cuida é também a mão que luta gente obrigada isso me permite deputada Luísa Dantas também presente é povo forte não tem minha luta não tem minha morte avante companheiro esta luta é minha e sua unidos venceremos e a luta continua não tem minha morte o povo livre é povo forte não tem minha luta não tem minha morte não tem minha morte não tem minha morte não tem minha cycles eu não tenho